Cliquei em mais um sem querer. Cliquei em mais um totalmente sem querer, porque eu preciso ver mais o Ben Mendes em ação. Eu não posso. O Ben Mendes prendeu oito, porra. É muito forte. É um convite muito grande pro próximo vídeo, cara. Ele executou a prisão de oito meliantes. Sozinho. Ele e o Leonardo Batissori. O Ben Mendes, por favor. Oi? A minha equipe tá sendo expulsa da loja? Não, não. Eu vou atender vocês do lado de fora. Ah, vai atender do lado de fora? Eu atendo. Vamos, do lado de fora. Olha só. A ironia, a ironia do Ben Mendes. Caralho, o cara é irônico. Opa, intro. E é tudo com a máscara no rosto aqui, ó. Só no dedo. A roda do consumidor está na cidade de Betim, Minas Gerais. Pô, Betim acontece várias merda em Betim, hein? Vou te falar, hein, rapaziada de Betim. Betim, pelo amor de Deus, hein, cara? Betim fica na região metropolitana de Belo Horizonte, que é a capital do estado. Trinta minutos, mais ou menos, da capital. E eu estou com um consumidor que já morou em Betim, assim como eu, e mora agora em Juatuba. Mas ele fez um negócio com uma empresa aqui da cidade de Betim. Ele comprou uma bicicleta da empresa Ciclofog, que fica no centro da cidade de Betim. Tá. Pagou, com licença, Jaziel. O Jaziel pagou na bicicleta R$ 2.878,45. Vai pedalar pra caralho, hein? Mas a bicicleta não está do jeito que ele acreditou que deveria estar. De fato deveria estar. Porque começou a aparecer alguns problemas. O que aconteceu, Jaziel? Bom, como já foi falado, a gente comprou bicicleta na Ciclofog. E essa bicicleta, ela veio com o K7, com uma coroa do K7 empenada. Ok. E eu andei com ela. Faço ideia do que ele está falando. Por alguns dias eu não percebi, só estava percebendo as marchas estralando, a regulagem não dava certo. Trouxe pra regular algumas vezes, achando que era somente a regulagem. Até que um dia na minha casa a gente percebeu que ela estava, a coroa estava empenada do K7. Aí eu vim e acionei o pessoal. E nesse meio termo aí, a gente sempre está ligando, perguntando o que está acontecendo. Eles acionaram a garantia. E Jaziel venceram o prazo. Eu vim aqui um dia após tinha vencido o prazo. E eles me falaram que não tinha como arrumar, que não tinha como consertar. O que passa de moto nessa rua é uma brincadeira. Ele já gravou com a véia da sandália nessa rua aqui também. Eu falei que eles queriam procurar o meu direito, é procurar alguma forma de resolver. E eles falaram que eu podia estar procurando. E não resolveram o meu problema até hoje. Ok. Então aqui eu tenho a nota fiscal da venda. Eu já, Jaziel, compro a bicicleta e alguns outros equipamentos aqui pra pilotar a bicicleta. É assim que é pilotar a bicicleta? Como é que fala? Bicicletar não é. Bem, bem. Bem-mendes é pica demais. Pilotar a bicicleta. Fala o mineireiro, né? Andar de bicicleta. Mineireiro, eu tava tentando... Bicicletar é putaria, cara. Bem-mendes, só você, cara. Puta que barulho. Tá o mineireiro, você quer andar de bicicleta, né? Mas não tem... Se o cara jogou 2 mil no lixo, o bem-mendes tá rindo porque ele sabe que esse cara vai ser estornado. O bem-mendes sabe porque ele tem ao lado dele uma pequena coisa. A lei. A lei. E não se brinca com a lei. Tá no sangue, né, Jaziel? Tá na nossa alma de mineiro. Mas vem cá. Então, no dia 29 do 3... Ele comprou no dia 29 do 1. No dia 29 do 3, às 16h50, então, a bicicleta foi deixada aqui na Ciclofog para que consertasse, entregasse para o consumidor do jeito que precisa de ser entregue. E aí, ele tá sem essa bicicleta, já passou os 30 dias com o artigo 18, parágrafo 1º, assegura ao consumidor. Então, nós vamos lá à Ciclofog. A própria Ciclofog reconheceu que há um defeito, né, da bicicleta? É, ela falou, tinha mandado para a garantia, eu não sei se foi a loja ou a garantia, mas eles fizeram, tipo, uma perícia e constatou que a bicicleta veio com problema de fábrica, o K7 já veio com problema de fábrica. Eles me falaram isso, que ia acionar a garantia para eles resolverem para nós, hein? Nem a loja, nem a garantia, nem ninguém resolveu para mim. Então, hoje nós vamos lá para mais uma abordagem da Ronda do Consumidor, conversar com o pessoal da Ciclofog, fica na Alameda Maria Turíbia de Jesus, 175, centro de Betim. Para ver o que eles têm a dizer, por que que não asseguraram aí o direito do consumidor até hoje, lembrando que hoje é 4. Simplesmente... Bem, Mendes, é o sexto assunto mais comentado do Brasil neste momento. 4 de maio, nós estamos gravando essa reportagem, então, já 35 dias e o consumidor precisa do seu direito resguardado. Vamos lá então, Jásio? Vamos lá. Acompanhe aí mais uma reportagem da Ronda do Consumidor. Só é raro porque aqui é o Ciclofog. Vamos ver quem pode me atender aqui, nos atender, com licença. Licença. Boa tarde. Quem pode me atender? Quem trabalha aqui? Boa tarde. Quem vai me atender? Ninguém atende o Bem Mendes, bicho. Vou lá, licença. Vem cá, por favor. Boa tarde. Não entendi. Quem? Ah, tá. Tá aqui. Boa tarde, tá bom? Boa tarde. Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem. Deixa eu conversar com você rapidinho. É, eu tenho que testar, Mendes. Eles estão registrando o meu trabalho. Não, não. Porta da loja, por favor. Oi? Estão registrando o meu trabalho. A minha equipe tá sendo expulsa da loja? Vou atender vocês do lado de fora. Ah, vai atender do lado de fora? Eu tenho. Vamos, do lado de fora. Olha só, a Ciclofog prefere atender a gente. Vamos, do lado de fora. A gente? Sim. Do lado de fora. Nós temos um consumidor aqui. Perfeito. Ah, já conhece? Conheço, claro. Qual é o problema dele, então? Conheço. É uma garantia de uma bicicleta dele que, infelizmente, passou os 30 dias. Tá, e o que você vai resolver? Não, a gente tá guardando fabricante. Tá. A senha-se. Então tá bom. Então o senhor sabe, né? Sim, com a defesa do consumidor. Sim. Tá. Eu posso falar um pouquinho? Claro. Do lado de fora, da Ciclofog, a equipe e o consumidor colocados pro lado de fora. Não, pedido. Eu solicitei. Eu só solicitei. Tá, tudo bem. Isso não faz diferença. Vamos lá. Eu só solicitei. Senhor? Marcos. Marcos. Ah, tá. O senhor é o responsável pela... O senhor é o gerente. O gerente, tá. Caralho, o que essa orelha do Marcos tá sofrendo é uma loucura, hein? Puta que pariu. Senhor Marcos. E essa camisa também, hein, Marcos? Pô, dava pra ter pedido uma GG, né, de repente, né? O produto dele, artigo 26, dispõe que tem garantia de 90 dias. Isso. Certo? Produrado. Correto. O artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor, inciso, aliás, parágrafo primeiro, dispõe que não sendo o vício sanado ou defeito consertado, enfim, né, na linguagem popular, no prazo máximo de 30 dias, o consumidor pode exigir alternativamente e a sua escolha. Então, agora, o senhor vai escutar a exigência do consumidor de acordo com a lei. Sim. A lei diz que ele pode exigir a substituição do produto por outro da mesma espécie em perfeitas condições de uso, se só tiver uma bicicleta do mesmo que ele comprou. Joga a lei na cara dele, bem. Comprou aí, perfeitas condições de uso, ele pode escolher se quiser. A restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos, ou o abatimento proporcional do preço. Por quê? A empresa não cumpriu com a garantia, né? O senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso? Não, eu conheço o artigo, conheço a defesa do consumidor, a gente tenta, assim, respeitar o código, né? Isso é de praste. Infelizmente, a gente está num momento totalmente atípico, o fornecedor não está conseguindo entregar as peças, a própria transporte de logística do fabricante para a gente não está... Quando é que é esse vídeo, Bem Mendes? Não tem o vídeo aqui, né? Foda-se. Tá bom. Está chegando em tempo hábil, então a gente está tendo não só nós, N, empresas, carro, moto, né? Várias. Está tendo esse problema de entrega de produto em garantia. Então a gente sabe disso, né? Tanto é que a gente sempre te informou. Estou mentindo? Mas porque eu estou ligando. Não, não. Sempre estou ligando. Sim. E eu sempre ligar, falando e falava, ele realmente... Pô, mano, me dá uma raiva, cara, porque o maluco chamou o Bem Mendes. Ou seja, ele está puto. O produto dele não foi entregue. E aí o cara está dando as desculpas aqui e ele está assim, ó. Pô, se tu concorda com tudo, doidão, então por que tu ligou para o cara? Porra. Tomar no cu, cara. Porra, está concordando com a porra toda, então tu me ligou para quê? Vai incomodar o Bem Mendes, porra. Bem Mendes cheio de problema para resolver, cheio de vagabundo para prender e tu está, porra. Pelo amor de Deus, porra. Tem medo. Tem medo do quê, cara? O cara mandar uma bicicleta furada para ele? Você falou exatamente isso comigo. Foi. Aí a última vez que... A única coisa, a última vez que aconteceu essas coisas, eu vim aqui na sexta-feira. Já tinha passado um dia da garantia. Sim, sim, sim. Aí eu vim aqui, conversei com o Alexandre. Com o Alexandre. Falei com o Alexandre, Alexandre, olha, já venceu o prazo, eu preciso da minha bicicleta, eu quero a minha bicicleta. Eu disse, ó, não conseguimos resolver esse problema. Falei, não, beleza. Então até a minha esposa sugeriu na hora, não, então me devolve o dinheiro, porque nós quer o dinheiro de volta. Aí o homem falou comigo, não, não posso devolver o seu dinheiro. Aí eu fui e falei, não, eu quero a minha bicicleta e tal, conversando com ele aqui. Aí ele foi e falou, não, não tem como a gente resolver por causa disso, daquilo, daquilo e do outro. E me mostrou sim, até que veio a corrente, a minha cancheira. Isso, chegou algumas, já tinha chegado algumas. Só ele não era só os dois. Não, não, mais peça, claro. Para a bicicleta estar funcionando, tinha que ter tudo, claro. Sim, entendeu? Aí eu não dei que não resolviu na sexta. Aí eu falei com ele, hoje eu falava, eu falei, vou procurar meu direito então, porque eu preciso da bicicleta. Sim, claro, claro. Entendeu? Não dá, eu fiquei... Tá certo, tá correto. Fiquei esperando, eu fiquei de férias, não pude pedalar, fiquei, tipo, preso, né? Não pude usufruir da coisa que eu... Pô, isso é mó esculate mesmo, cara. Pô, o maluco comprou o bagulho, ficou um mês sem poder usar o produto e foda-se. Pô, beleza, pô, tá na pandemia e tô levando o dinheiro pro cara, pô. Quando chegar a pandemia, você conserta a bicicleta e vende, pô. Eu comprei, já paguei. Marcos, então a gente precisa de dar um ponto final nessa história. Irmão, sempre ao lado do consumidor. E de bem-mendes, é claro, que está ao lado do consumidor. Qual que é a escolha do consumidor? Ó, eu quero a minha bicicleta. A minha primeira escolha é essa. Arrumada, né? Arrumada, pronto. O senhor pode entregá-la hoje? Não consigo, porque a peça está em São Paulo ainda. A bicicleta não, realmente, a peça não chegou. A peça está em São Paulo, está de sacanagem. Não, peraí, peraí, deixa eu atualizar aqui, ó. Estamos com uns 8h57 de vídeo. 8h57. Pô, 5 de maio de 2021, está maluco, pô. 5 de maio não tinha essa complicação toda, não, pô. Achei que fosse lá do início da pandemia, pô. Sigo, porque a peça está em São Paulo ainda. A bicicleta não, realmente, a peça não chegou. O que está faltando? Já eram 3 peças que vieram com problema. Ainda não tem, sendo sincero. Tem a segunda escolha? A segunda escolha minha é que eu queria um igual, da mesma marca, da mesma coisa. Também não tem. Então vai sobrar a restrição. Isso, caralho, está maluco, cara. Pega o dinheiro, cara. Se você quer bicicleta, pega a porra do dinheiro, cara. Porra. A restrição do valor, exatamente. Pode ser assim? O que é possível fazer, José? O nosso diretor, que é o responsável financeiro. Pô, gente, desculpa. Eu sei que em maio estava complicada a pandemia, beleza, meu irmão? O bagulho não estava preso em São Paulo por conta da pandemia, tá ligado? Sendo que ele está falando aqui que já tem um mês, tá ligado? Então não foi em maio. Foi antes, vem de antes, cara. O bagulho vem de antes, pô. Só que ele fica nessa palhaçada aqui. Pega o dinheiro de volta, pô. Ele quer uma bicicleta? Pô, pega o dinheiro de volta. O Vod aqui só deve ter essa loja que vende bicicleta para ele, né? Aí está fodido, velho. Mas vem comprar onde a bicicleta agora? Só deve ter essa loja aqui para vender a bicicleta para ele. Está fodido. Ele não está aqui na loja hoje, chama o Rodrigo, ele não se apresenta, mas até amanhã eu consigo resolver isso. Tenta entrar em contato com o Rodrigo. Você não está falando que a pandemia não entrega? Ele vai comprar o quê na internet? Você não está falando que na pandemia não estava entregando? Agora vocês querem pedir na internet? Entendi. Para o que vocês querem, funciona, né? Para o que eu falo, não funciona, né? Entendi. Legal. Está numa reunião. A que horas você vai sair? Por volta de seis a sete horas da noite. A gente pode esperar. Só entra em contato. Até porque essa reportagem vai ser publicada. Então é até interessante que vocês já... Eu estou... Você me conhece. A peça não pode sair de São Paulo por causa da pandemia, mas uma bicicleta pode sair da China. Entendi. Não, você falou comigo. Eu estou chateado. Porque Minas é longe para caralho de São Paulo, né? Aí de fato complica um pouco. Não, você me conhece. Eu estou falando que amanhã eu não consigo resolver. Resolver devolver o dinheiro dele? Dinheiro na conta. Você me passa o número do PIX. Então está. Eu estou me comprometendo a fazer isso. Eu, Marcos, você me conhece. Você me conhece é foda, Marcos. Porra, tu é vereador, Marcos? Tu é vereador, Marcos? Tá. Então nós temos... Você já me conhece. Eu sou o Marcos da bicicleta 22777. Temos uma promessa do fornecedor de fazer a devolução amanhã. Que é? Ah, que é? Ah, de próximo. Tá. Marcos. Marcos. Então o senhor Jaziel vai deixar os dados bancar. Jaziel. Jaziel. Vai deixar os dados bancar. A gente falou quatro nomes diferentes aqui na brincadeira. Sim, sim. Para amanhã você fez a transferência. E aí a gente reporta a nossa audiência. Sim, confirma com ele. Entendi. Ela está com um componente, acho que um marcador de velocidade. Ah, sim. Eu solicito a tirar o que tiver lá. Eu acho que só tinha o marcador de velocidade. Não, isso aí você pode ficar tranquilo. Você passa então seus dados para ele agora, diante das outras câmeras? Sim, tinha um PIX, alguma coisa assim. Pode passar para ele? A gente vai ocultar isso durante a reportagem, seus dados pessoais, tá? O PIX meu é só o número do meu. O CPF. Não, você coloca aí PIX e o CPF. Aí você coloca o valor. Você me dá uma outra folha? O que é que você... Ben Mendes. Tipo, Marcos. E caso que nem... Na sexta-feira... O Ben Mendes, ele está completamente chateado, porque apesar do nosso querido cliente sair com o seu dinheiro de volta, não houve uma porradaria generalizada. Não houve gritaria nem gente presa. Então você vê o exato momento em que o Ben Mendes, ele olha triste para as suas anotações, para todos os artigos que ele iria citar. Se esse cara levanta a mão contra ele e ele pensa, putz... O Ben Mendes quer provocar. O Ben Mendes agora vai para o freestyle. Que os consumidores tenham os seus direitos respeitados, mas eu não acho nem um pouco cortês e nem um pouco adequado a imagem de uma empresa pedir para que se resolva um problema desta sensibilidade do lado de fora da loja. Eu acho que se a gente pode deixar uma dica também... Primeiro, assim, eu quero parabenizar para vocês resolverem o problema. Mas se a gente pode deixar uma dica acerca desse tipo de tratamento com o consumidor, tem um consumidor aqui de vocês, esquece a reportagem, enfim, você pode não gostar da gente, mas tem um consumidor... Não, nada contra. Tá, tudo bem. Nada. Não é adequado, não é cortês resolver na calçada do lado de fora, até porque, olha só, nós estamos falando questões, dados do consumidor, relações dos consumidores que estão aqui, documentos e as pessoas. Quanto mais a gente vai para fora, mais atrai a atenção das pessoas. Então a gente pode deixar essa dica para vocês? Sim, claro. Mas, enfim, amanhã, sendo feita a transferência, a gente reporta a audiência. Entra em contato com ele, né, para ver se deu tudo certo. Isso, manda o comprovante. Quando o Ben Mendes for embora, o que ele vai ser xingado nessa loja de bicicleta é uma loucura. Não, claro. Quando que você vai pegar os equipamentos? Aqui tá. Eu já olho hoje. Então pode fazer a gentileza? Claro. A gente vai continuar aguardando aqui. Vamos continuar aguardando para buscar os equipamentos do Jaziel que estão na bicicleta, e é a opção terceira que restou, já que ele não conseguia realizar as outras. Vamos continuar aguardando aí, tá? Mas você fique tranquilo que o que você tá fazendo é um exercício de cidadania. Eu sempre falo para os consumidores. Aqui, que nem como a gente tá falando antes, né, por parte das câmeras, é um absurdo de empresas, de comércios que... Quero tirar foto do Ben Mendes, olha lá, olha lá. Aproveita que a gente não conhece muito bem as leis e usufrui disso. Pode vir aqui. Você quer fotografar a gente? Pode vir. Não, não. Eu queria que eu tô passando pra vocês. Ah, tá. O Ben Mendes é pica, mano. Vem cá. Vem aqui. Beleza. Quem tá fotografando, se ele quisesse fotografar aqui, podia. O Ben Mendes é foda pra caralho. Vem cá, vem aqui. Pô, mano, você é graça. É, então a gente... Pede pra mulher também, pede? Pede pra mulher também. Sem palavras, né? Porque ao invés da gente ser todo mundo honesto, né, com as coisas em andar bem, não, as pessoas preferem passar. Sim, é. E é complicado, né, assim. Poderia resolver. Tá vindo gravando, hein? Tá vindo gravando, vai gravar o papo do Ben Mendes. Vê dentro da loja, pediram pra gente vir pra fora, tudo bem, a gente vem pra fora, chama a atenção de todo mundo, né? Uma coisa que poderia ficar, inicialmente, pelo menos, essa transação aqui entre o consumidor. É, como foi que foi feito, hein? Fácil resolver, né? Você pode resolver fácil, poderia ter resolvido lá dentro. É, poderia ter resolvido lá dentro. A gente coloca pro lado de fora. É complicado. Felizmente, né, a gente... Tá vendendo bastante bicicleta, né? Porque o movimento tá bem... Movimento. Esperava, né? Sim. Porque nem eu falei com você antes também, né? Foi no início, né? Fui muito bem atendido aqui. Sim. Eu esperava, achei que ia pra resolver o problema, ia ser como um gol, como se fosse atendido. Por que o microfone na mão, se os dois estão de lapela? Olha. Eis uma pergunta aí que você trouxe um debate à mesa que, de fato, não... É. Na verdade, assim, é sempre importante você ter um backup. Um backup, né? Passa imponência, passa credibilidade, passa seriedade, né? Pilares da atuação do Ben Mendes. Então, ele leva o microfone dele à mão, à boca, no caso, né? Quando ele for falar. Mas e se ele for falar com alguém? E se ele estiver discutindo com alguém e botar o microfone na boca de alguém, né? E ele estiver falando aqui. Então, capta dos dois. Porque a porradaria estanca uma hora, né? Sim. Mas, infelizmente... Sim. Pra gente vir cá e comprar, eles atendem bem. Sim. Na hora de... Quando a gente precisa... É desse jeito. É. É lamentável, né? É lamentável. Gente, trabalhos como o da Ronda do Consumidor ajudam consumidores, mas também fornecedores. O fornecedor que nos assiste aprende que tem que respeitar a lei e aprende como tratar o consumidor, né? Por quê? Porque se o consumidor procura a empresa para comprar, é porque ele confiou na empresa. Então, ele tem um ponto positivo. Quando tem um problema, sempre o consumidor está sempre disposto a negociar, a transigir. Sempre. Eu tenho experiência no que eu estou falando. O consumidor, se ele procurou, ele gosta daquela empresa. Então, tem um problema. Se a empresa souber gerenciar aí essa crise, resolver o problema do consumidor, o consumidor... Ele atua para prender vagabundos, dar dicas para a empresa. Está dando uma dica aqui para a empresa. Está dando uma dica. Está dando uma aula. Continuará consumidor daquela empresa e ainda vai falar para as pessoas. Olha só, eu tive um problema lá que acontece, mas resolveram muito rápido. Agora, quando tem um comportamento hostil, é complicado. Não, não, beleza. Quer que coloque uma sacolinha? Não, não, precisa não. Está tranquilo. Está certo, então. Está bem servido. Ok, então, o que foi devolvido aqui são os equipamentos do Josiel, que estavam na bicicleta também. Eu estava colado. Não, é o ímã que passa aqui, né? Deixa eu ver. Olha o olhar. De bem Mendes, olha. Beleza. Vou guardar. Agora, quando tem um comportamento hostil, o consumidor geralmente não quer voltar mais, né? É. Então, é complicado. Então, a ronda do consumidor é para auxiliar consumidores, mas também fornecedores. Agora, infelizmente, eu vou pegar o dinheiro e vou ter que comprar outra bicicleta. Eu já chamava PM agora. Em outro lugar. Em outro lugar. Em vez de eu falar para pessoas para vir aqui comprar as suas bicicletas aqui, agora sem me perguntar não. É, infelizmente. Esse cara também gosta de falar para caralho, né? A forma como está sendo conduzido aqui. É complicado, gente, sabe? Nós não temos problema nenhum de resolver do lado de fora. O importante para nós é resolver os problemas dos consumidores. Eu só disse que pega assim. O Ben Mendes esplanando a loja, tá ligado? Pega muito mal para a empresa, né? Pega muito mal para a empresa. Vai para fora, para fora, para fora. Vai resolver na rua? Fica parecendo que é muito amador, né? Vai resolver na rua? Deu soquinho e o caralho. Olha aqui. Caralho, cara. Olha só, cara. Que frouxo do cacete, cara. Ele é teu inimigo, meu chapa. Tu não entendeu, não, cara? Até amanhã eu já ia contar com você para descontar o município. O cara é mais amigo do vendedor do que do Ben Mendes, porra. Caralho, vai. Não, beleza, então. Certo? Fechou. Vamos encerrando a reportagem aqui, pessoal. O que você estava dizendo? Você ia dizer algo mais? Que dentro de 30 dias, a gente já tive paciência. Sim. Tranquilo. Sim. Aguardando. Porque a gente sabe, né? Como ele disse. Nós estamos num momento atípico. Sim. Não é um momento que coisa... Então, tive paciência, esperei. Dentro do prazo. Aí, já tinha vencido o prazo. Eu vim aqui... Gesiel? Gesiel? Eles não... Comigo, sozinho. Como sempre fazem, que a gente assiste e vê. A gente sempre faz sozinho. A pessoa vai sozinha e não resolve o problema. Uhum. Então, é... Isso é um fato mesmo. Porque, às vezes, o cara... É. Quero te agradecer. Muito obrigado mesmo. É um prazer. Que Deus possa te dar a benção no seu trabalho. A lei cantou. Mas cantou baixo. É um dia triste para Ben Mendes. Tem que cresça cada vez mais aí. Amém, Gesiel. Agradeço muito. É importante que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Essa é a maior palavra que alguém possa deixar a nós. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. E é isso aí. Gesiel está... Ben Mendes ainda fecha com o que Deus nos abençoe. Exercendo o seu direito de cidadão, de fazer respeitado o Código de Defesa do Consumidor, o seu direito, consequentemente. Direto de Betim, Minas Gerais. Eu sou o Ben Mendes para a Ronda do Consumidor. Caralho, papo reto. Ben Mendes. É diferente. É diferente.